A Giovanna é a mais jovem desse time de handball, um dos poucos de Goiânia. Apesar do tamanho, ela só tem 14 anos de idade e pelo menos 3 vezes por semana treina com as adultas. Mulheres da casa dos 20, 21 anos. E não pense que ela fica atrás não, hein? A Giovanna começou a treinar com a gente em outubro do ano passado. E a partir do momento que a gente percebeu que ela era muito nova e que tinha interesse de continuar no treinamento, a gente resolveu investir um pouco mais, né? Então a gente fez uma proposta para ela continuar. E aí 3 vezes na semana ela treina junto com a equipe juvenil, né? No caso, porque ela ainda é infantil. Só que a nossa equipe juvenil treina com adulto. Então ela já faz um trabalho, a gente fala que está um pouquinho acelerado para a idade dela. Mas a gente acredita que ela tem potencial para poder acompanhar, né? E não é só a treinadora que enxerga esse talento, não. A Giovanna começou a jogar handball há pouco mais de um ano de brincadeira. Ela jogava no time da escola e aí acabou se tornando profissional. E isso evoluiu de uma forma tão grande que aos 14 anos ela já foi escolhida por um técnico da seleção brasileira para participar de um acampamento com outras 60 atletas do país inteiro. De lá podem sair futuras jogadoras da seleção brasileira de handball. E ela está feliz da vida com a oportunidade. Foi uma honra muito grande porque é o acampamento, mas são com os técnicos da seleção brasileira. E você fica se sentindo, nossa, foram atletas do Brasil todo. E aí você foi escolhida para ir jogar com essas atletas do Brasil todo. É muito bom. Você fica muito empolgado. Giovanna começou cedo a praticar esporte. O pai é testemunha que ela testou muitos. Já praticou vôlei, já praticou ginástica, já praticou balé, natação, teatro, karatê. A menina tem cabeça de gente grande, continua focada nos estudos, mas agora o handball virou um sonho também. Parece que jogar handball se tornou uma possibilidade, sabe, assim, na minha vida. Eu tenho que estudar, tenho que me formar, porque o esporte é uma ótima profissão, mas todo mundo sabia que não é duradouro, mas vão investindo a carreira, né? A gente fica torcendo, viu, Giovanna? Boa sorte. E o pai dela, todo orgulhoso, claro, torce mais ainda. Primeiro se divirta. E se divirta, aprenda e coloca os estudos na frente de tudo. É o que a gente sempre fala, né, minha filha? Te amo.